Desde 1988 que começou essa tradição do peixe aqui na Barragem do Queirão, meu esposo, que hoje é falecido, foi quem deu início, trazia nos isopores e depois foi se expandindo. Ele construiu uma palhoça de palha e hoje melhorou a qualidade. E hoje está essa potência, a tradição aqui maior é o peixe, o arrumadinho, que em 2014 o arrumadinho ganhou um concurso de gastronomia e a gente vai dar continuidade. O Barragem do Queirão é um dos pontos turísticos da cidade que atrai muita gente, que vem de fora. É bem conhecido esse peixe em toda a região. Hoje eu estou comemorando o aniversário e preferi trazer a minha família para comemorar aqui no Buqueirão, o peixe maravilhoso, a tradição daqui do Buqueirão de Parelhos, é o peixe. Então eu trouxe a minha família para comemorar junto comigo aqui no Buqueirão, aqui em Parelhos. Música 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 Música